Muito boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Nossa, eu tô escutando essa música tão linda aqui, gente. Tá no pé de Amória. Já, já começa de novo. Coisa linda, né? Ó. Maravilhoso, né, gente? E se você gostar desse vídeo, se quiser, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário que me ajuda bastante. Gente, olha só. Quer ver aqui? Ó. Olha que lindo. Esse daqui também é um dendróbio. Olha que coisa mais linda, gente. Ele tá cheio de hastezinha. Olha só que bacana. Ó. Aqui, ó. Que lindo, gente. Ele tá lindo. Esse daqui é o o... Ah, esqueci. Não sei se é... Não, não é o tirsifloro, não. Eu perdi a plaquinha dele, mas eu vou ficar sabendo. Olha que lindo, gente. Olha isso. Aqui, ó. Também. Que coisa linda, né, gente? Tá no tronquinho. Ó. Tá no tronquinho. Cheio de raízes. Isso daqui, gente, foi o vento, tá? Nossa. O vento foi muito forte aqui, aquele tempo atrás ali. Olha aqui mais, ó. Ó. Mais as flora. Ó. Daqui foi vento, tá vendo, gente? Ó. Ventou muito, gente. Muita gente reclamou, né? Que perdeu. Olha só que legal, né? Que perdeu, né, gente? Perdeu planta, né? Eu, graças a Deus, eu perdi floração. Ó. Perdi também algumas catleias. Quer ver? Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Olha só. Ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. Acho que eu perdi umas quatro catleias com vento, ó. Tudo bem plantado, gente. Ó. Aqui, ó. Aquelas que não ficou no vento, já tá tudo enraizando. Olha que lindo, ó. Tá vendo? Tudo enraizando. Mas eu perdi, acho que eu perdi umas três, ó. Perdi essa daqui, uma. E essa daqui, ó. Tá vendo? Essa aqui, ó. E perdi uma aqui também, ó. Só ficou um pouquinho. Então, no total, eu perdi três catleias. Olha que lindo. Olha essa daqui, que bacana, ó. Olha só, gente. Que lindo, né? Não é maravilhoso? É. Mas então, aí eu perdi três catleias. Essa daqui, ó. É uma intermédia alba. Ela é linda, gente. Ela é linda, linda, maravilhosa. Aqui também, ó. Quantos botões aqui, ó. Aqui eu tenho três botões, ó. O sol tá pegando, ó. É lindo, né, gente? É maravilhoso, né? Essa daqui é uma... É uma trique vermelha. Ó. É uma trique vermelha, ó. Já tá saindo aqui. Essa daqui eu comprei da Elvira Silva. Aqui em cima tem mais dois botões, ó. Tá vendo? Aqui tem mais dois botões. Então, no total, ela tá com cinco botões. Tá vendo? Tá vendo? No total, ela tá com cinco botões. E as outras, gente, tá uma belezinha no rocambole. Essa daqui também, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Gente, mas o vento foi muito. O vento foi muito. Então, no total, foram quatro catleias que eu perdi. E todas enraizadas, gente. Todas elas estavam enraizadas. Todas. Todas estavam enraizadas. Mas é aquilo que eu falo, né, gente? Quem tem e tem muito, não adianta, né? A gente não consegue dar conta de tudo, né? Não consegue. Olha o bebezão que eu vou fazer o sorteio. Tá escuro, não dá pra ver, né? Mas olha a raiz dele. Tá linda. E aqui? Olha só. Ó. Tá vendo? Aqui abortou um botão, ó. Mas olha isso, gente. Olha essa cor. Que linda. Ó. Daqui é uma intermédia, pinta algada. Mas não é linda, gente? Olha que lindeza que é isso aqui. Tá bonito, né? Tá caindo água porque eu reguei asfalto. E aqui tem um pouquinho de água no fundo, né? Olha que lindo, gente. Tá impecável, né? Ó. Ela é muito linda. É uma intermédia. Ó. Deu duas flores maravilhosas. Abortou uma, né, gente? Então, assim... Eu falo que esse ano o frio... O frio, ele judiou muito, gente. O frio, ó. E pode ver que aqui, ó. Tem sombrite. O meu é 65%. Não era pra ter queimado. Que nunca aconteceu isso comigo, gente. Nunca. Nunca aconteceu isso comigo. De frio queimando. Olha uma belezinha também aqui, gente. Que tá abrindo. Olha isso daqui. Deixa eu colocar ela aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu quero colocar ela ali, ó. Não vai dar. Olha isso, gente. Olha que espetáculo. Olha que bacana. Lindo, né, gente? Ó. Uma tá acabando. Mas olha a outra. Tá linda. Essa aqui, ó. Se você tiver dela e não souber o nome, é uma Likaste. Alma de Mialma. Olha que linda. Ela é muito bonita. Essa daqui tá começando a abrir. Ó essa daqui que maravilhosa toda aberta, né, gente? Ó essa daqui tá começando a abrir. Eu fiz o replante dela com vocês. Ainda pensei, ai meu Deus, eu acho que eu vou perder a floração dela. Perdi nada. Deixa eu voltar ela pra cá aqui, que é o lugarzinho dela ali, ó. É o que eu falo, tá, gente? Se vocês, é, tirar uma orquídea do lugar, vocês sempre colocam ela no lugar, porque depois ela sente, tá? Ela sente bastante. Então, ai eu tava mostrando essa daqui. Olha o labelo disso daqui. Não é lindo, gente? Nossa, é maravilhoso. Eu acho lindo, ó. Ela tem o labelo aqui bem vinho. Aqui, ó, amarelinho e vinho. E as céfalas e pétalas todinha pintalgada, gente. Não é maravilhoso? É, gente. É muito maravilhoso. Eu preciso de tirar ela daqui, porque aqui, ó, a próxima brotação já vai sair aqui, ó. Vai sair pra fora, né? E eu não gosto. Mas tá bonita, né, gente? O sol fica batendo nelas aqui, ó. Maravilhoso. Então, essa daqui, ela tá com bastante cacho, tá vendo? Ó, bastante cacho mesmo, ó. Né? E as outras ainda tão ali, ó. Linda, linda, maravilhosa. Qualquer hora eu mostro pra vocês. Tá bom, pessoal? Então, passando aqui só pra mostrar as que estão com botões e que o vento, ó. O vento judiou bastante, ó. Vento. Tudo vento aqui, tá vendo, ó. Onde ele pegou, ele secou todas as folhas, ó. Ele era verdinho, coisa mais linda. Mas, gente, ninguém pode contra a natureza, né? Olha isso, ó. Ó. Ninguém pode contra a natureza. Não tem jeito. Então, aqui, como eu falei pra vocês, ó. Perdi quatro catleia, que eu vi até agora, né, gente? Perdi quatro catleia, ó. Mas, aquilo que eu falo, né? Quem tem muita, gente, não adianta. Não adianta, a gente não consegue cuidar de todos. Ó, essa daqui, ó. Tá vendo? Tá acabando. Já vou cortar. Eu falo que vou cortar, mas ela tem um perfume tão gostoso, né? Agora, olha aqui, gente, ó. Olha só. Que linda, né? Aí, tá vindo aqui, ó. Que bom. Tá bom, gente? Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até qualquer hora. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.